Salve galerinha, estamos aqui mais uma vez aqui no joguinho de farm, é a liga de ginásio Vamos lá, desde a última vez que eu joguei, teve muitas atualizações Começaram a misturar já com anime, ó, já começou a me deixar chateado Começou a misturar com anime, não tem nada a ver, nada a ver ginásio e musculação com anime Aleandro, mas os caras são fortes, não, desculpa, não bagunça não, não, jogo, nunca vai pra esse mundo obscuro não Já vira também dele, né, tá um carinha lá, acho que é do One Piece, né, Nica? O carinha do One Piece, Deus me defenda, aí já tem uns negócios de girar aqui, já tem uns negócios de... Ah, não, 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 eu vou fazer o café com leite, beleza? Peguei até um negócio aqui, mano, nem sei o que é esse cinturão, não parece um relógio Aqui, ó, aqui, não parece um relógio, não parece um relógio? Tô doido, parece um relógio Seguinte, eu já tenho status suficiente para ir para o mundo 4 Eu farmei bastante alguns itens aqui, até além do necessário do corpo que eu estou aqui Logo, irei para o mundo 4 Quem puder me acompanhar aqui na live, manda bala Vamos lá, ginásio, mundo 4 Ginásio dourado 50k, inclusive, eu ganhei algumas competições, você tá vendo aqui que na competição eu preciso fazer 50 Alguém disse na anterior, numa live anterior, ó, teleporte, já vou pra lá Alguém disse na live anterior que era necessário quando cair a missão de 100 vitórias Começava a partir dali, mas não Conta tudo o que você já fez, então se você já fez a 100 e cair a missão de 100 competições Você automaticamente já vai ter completado ela Olha a galera ali Galera no YouTube Vintão Vixe, mas é o Vintão mesmo, será? Tem também, quem? 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 O que é isso? Como é que hoje está tendo um... Oxe, não estou entendendo ali Tem o Tuber lá no YouTube e o Renato também Nossa, quanta gente... Tem alguma coisa errada em mão, um monte de gente na Twitch Nossa, meu primeiro contato aqui, não vou nem entrar na competição Meu primeiro contato com o ginásio dourado Ele é dourado Deixa eu ver aqui, pera aí, deixa eu ver o que tem aqui no... Cadê o status? Aí, Nika Ó, 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 ó Eu tenho 10... Ah, não tenho 10, me lasquei Caramba, eu acabei de... Caramba, mano, eu acabei de recusar uma coisa Quero ver... O que eu quero ver aqui? Deixa eu treinar um pouquinho, só pra ver Como é que está a minha estamina? Se ela está suficiente pra fazer alguma coisa Ixi... Deixa eu colocar... Deixa eu colocar autotrem só pra ver o que vai acontecer Autotrem Hum... Olha lá, se eu colocar autotrem aqui Tipo, é o treino automático Eu estou vendo que eu não vou... Eu estou vendo que eu não vou conseguir fazer muita coisa não, olha lá Tá vendo que tá cheio? Ixi, mas como? Eu acabei de vir pra cá Quem mais tem... Leandro, fiz 30 milhões de respiração Quanto que eu tô? Pô, você tá quase igual a eu, ó Quer dizer, eu tô quase igual a você Eu tô com 29, né? Ó, 29, olha lá Ixi, mano, pior que o autofarm aqui não vai... O nego tá pedindo pra eu sair do jogo E entrar no servidor vazio Eu vou ter que fazer isso Pronto Cheguei no outro server Vamos pra uma competição? Só pra me passar uma vergonha Gente, eu vou ver uma competição Até pra me juntar um dinheirinho Que é o que falta pra eu trocar de corpo aqui E até ver como é que eu vou estar já pro próximo status Eu vi que eu farmei bastante abdominal Acho que foi abdominal ou peitoral Acho que foi abdominal Eu farmei bem além do que eu precisava no mundo passado E agora Eu vou ver O que que vai acontecer Eu tô curioso pra saber Quando eu trocar de corpo O que que vai acontecer Vamos ver Eu e o Nika Ah, o Nika tá com o celular Com o celular é mó roubado Leandro, é minha primeira vez que eu comprei o Minecraft Ixi, mano Você comprou o original Bicho, é brabo Olha o Renato ali Cara, a gente joga Minecraft De vez em nunca A última vez que eu joguei Minecraft De verdade mesmo Foi com o Gustavo Ai, caraca Ah, não, mano Eu preciso de um autoclique aqui No PC Ah, mano Eu não achei meu teclado Eu não achei meu teclado no chão, não Você é maior que eu Não Eu sou maior que você Gente Quem tá mais forte aqui? Não Quem tá mais forte aqui? Se liga isso aqui Olha lá Quem tá mais forte aqui? Eu ou o Nika? Olha lá Olha lá Quem tá mais forte aqui? Eu não tô nem tentando Eita, caramba Peraí Apertei o Peraí Ah, mano O Nicolas tá com um trilhão, gente Um trilhão Se liga O Nika tá com um trilhão O Nika tá com um trilhão e eu tô com 15 bilhões Eu tô feliz porque eu tô com 15 bilhões, viu? Impossível ganhar isso aqui, mano Eu só vou conseguir um dinheirinho aqui Que vai ser o suficiente pra poder Comprar Eu sou Dima Dima Eu sou nada, mano Ah, não Por isso que quem joga esse jogo aqui no celular É roubadíssimo 5 mil que eu precisava Agora eu vou trocar de corpo, gente Vamos ver Vamos ver, ó O antes Vamos ver Esse aqui é o antes Metalizado E agora Opa, não é aqui não, caramba É aqui, ó Status Agora Armored Comprei Olha Eu tô parecendo um Ó, o Gabi aqui tá com o mesmo corpo que eu É o mesmo corpo? Ó, o Gabi tá com 4 bilhões Ó, o Gabi tá com 4 milhões É porque você tá acima da média, né? Bom Vamos lá, gente Agora vamos ver como é que ficou Nossa, eu tinha farmado abdominal horrores Ficou só com 35% Caraca, velho Meu Deus do céu Não, gente Eu vou ter que farmar isso aqui Não vai render nada Nada na live Eu vou ter que farmar muito Mas muito Nossa Infinito Vou ter que farmar infinito Ó, galera Chegando da live ali, ó Opa O que? O seu o quê? Seu corpo é de 15 mil? Caraca Dá pra ver o seu coração Mentira Você foi olhar, hein Você foi olhar, hein Você foi olhar Dá pra ver o seu coração, hein Peraí Vamos lá Cadê? Eu falei que ia testar aqui Musculação Mas na verdade eu testei Gente, eu deixei farm Teve um dia que eu deixei farmando Ai, foi abdominal que eu deixei farmando de madrugada Nossa, não vai rendar Mano, isso aqui não vai rendar Cadê você? Ó o Nika É muita humilhação, velho Tá com auto farm? Sério? Por que o seu auto farm é mais rápido? Ah, você melhorou ele? Ah, eu melhorei o meu também O meu tá no... 10 1. Vixe Ele pera um pouquinho Pera, pera Ó lá 1.15 Você tá com quanto? 1.20 Caramba E aí é mó caro melhorar o... O auto train Esse jogo é muito pay to win, viu? Vou falar aqui, ó Quem tem dinheiro Nesse jogo aqui Vai embora Por isso que esses youtubers Tá com quintilhão Gente, quintilhão Você tem noção do que é quintilhão? Os caras com 6... Não, eu... Pera aí Pera aí Eu vou no top Top, cadê? Eita, bexiga Que que é isso? Sextilhão? Os caras já estão em sextilhão Nicola de Deus Aqui é top 10 de dinheiro E aqui é top 10 jogando Olha isso aqui Sextilhão É tudo pay to win, gente Tudo... Não, não tem como, gente Eu acho que nem... Eu acho que nem deixando ligado Não tem como Mesmo você deixando ligado Ali, ó Tem uns farms aqui Quando você... Quer ver? Vou te mostrar, ó Você, no máximo Consegue colocar É... Vamos na competição Você consegue colocar 10 esse daqui Que vai... Ai, tem que sair Pra entrar no coisa Passar vergonha Tem que passar vergonha aqui Entrem aqui, gente É... Como que é o nome, gente? Ah, eu esqueci, galera Mas tem uma lá Que você paga ali Ah, é Você coloca 100k Em peso Acho que é 100 mil toneladas Eu vou mostrar daqui a pouquinho Deixa eu só perder essa... Deixa eu só... Ah, os cachorros já começaram a latir Deixa eu só perder essa competição E eu vou mostrar pra vocês aqui Um negócio Lá... É... Você consegue colocar o dobro Do máximo Que é gratuito Só pra você ter uma noção De como é que funciona o negócio Roubadíssimo Vamos ver Não vai Nem vai Eu tô fraco, ó Nem vai Tem uma fusão ali, ó É o Nicolas e o Gabi fundiu Ah, o negócio tá com autoclique? Caramba, mano Mal roubado Opa, um donate Valeu, Black Deck Vixe, Black Deck? O que tá acontecendo, gente? Parece que eu pisquei o ouro E voltei em 2020 Ah, não vou nem fazer força Eu só vou esperar Sua animação Você tá Com uma fusão ali Valeu pro donate, mano Obrigado aí Valeu O que você tá falando? Gabi Vou ganhar Sem chance Sem chance Não vou nem tentar, gente Eu sei que eu vou ficar em terceiro A não ser que você não tá usando autoclique Eu, se eu fosse você Eu tava com autoclique Eu não tava nem perdendo tempo Dando um toque na tela Vamos ver quem vai ganhar O Gabi com certeza Fica em segundo Hã? Ué? Gente Não, não, não Tá errado isso aí? Muito errado Porque Eu nem cliquei Eu até desisti Gente, eu até desisti Pera um pouquinho Eu só vou mostrar um negócio aqui pro pessoal Cadê? O de abdominal Cadê o abdominal? Aqui, abdominal Vou mostrar pra vocês É, que não dá Tá vendo isso último aqui? O pessoal pode comprar isso daqui Tá vendo? Então ao invés de você levantar Dez mil Dez mil ou milhões de toneladas Acho que Enfim Você consegue levantar o dobro Então você consegue farmar muito mais rápido Isso aqui é pay, né? É pay Olha o Nico como é que tá Não tá apertando, mano Não tá indo Não tá funcionando não Quebrou Enfim Olha meu auto-train Mais um é cinquenta mil Mano, não tem como Galera, não tem como Eu vou ter que encerrar essa live por aqui Vou ficar com essa cara de lata aqui Igual o Lata véia Porque eu não tenho condição de farmar aqui não Eu vou ter que farmar resistência Não vou nem fazer dois vídeos nessa live Eu vou farmar resistência E depois Tentar demonstrar alguma coisa aqui Porque assim tá impossível Mundo 4, gente É É ilusão A galera farmando aqui Olha lá Quem tá aqui? Não sei quem é Não sei quem é O Gab e o Miggema O Gab e o Miggema O Miggema tá com três bilhões E o Gab tá com cinco E eu estou com quinze Quinze bilhões Estou forte Olha lá O Nicolas tá só no peitoral Olha lá Não é você não, mano Cadê você? É que tá todo mundo azul Aqui você O Nicolas tá com um trilhão Não tem vida não Olha esse cinturão que você tem Jim League Caramba O Nicolas farma muito fácil Bom, é isso, galera Vou ler o que entrou aqui Vou ler a galera da live E tá cada vez mais difícil a vida Não tem condições não Vou ter que farmar E tá cada vez mais difícil a vida